Música Superior Tribunal de Justiça proíbe cobrança de prestações de leasing depois de roubo ou furto de veículo garantido por seguro. Quando o objeto, bem de arrendamento mercantil ou leasing, possui seguro e é furtado ou roubado, o banco arrendador não pode mais cobrar as parcelas do contrato que estão para vencer. A partir do momento que o bem não está mais à disposição do consumidor, do arrendatário, por motivos alheios à sua vontade e de força maior, entendeu-se que a arrendadora não estava cumprindo o contrato. E uma vez não cumprindo o contrato, ela não pode exigir do arrendatário que cumpra a sua parte, sendo que ela não está cumprindo a dela. A proibição da cobrança já havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Só que as instituições financeiras recorreram. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a decisão do Tribunal Fluminense, mas deram parcial provimento ao recurso dos bancos, restringindo a vedação às hipóteses de bem garantido por contrato de seguro. A relatora da ação, ministra Nancy Andrigui, ressaltou que no leasing fica impossível cumprir o contrato na hipótese de perda do bem, por incidente ou força maior. De acordo com a relatora, nesse tipo de contrato, o consumidor é mero locador e o valor do sinistro é pago ao dono do bem, que nesse caso é a instituição financeira. Portanto, se o consumidor tiver que pagar pelo bem que se perdeu, ficaria com prejuízo, o que configura enriquecimento sem causa, já que a instituição receberia duas vezes pelo mesmo objeto. Dentro do bojo do direito do consumidor, existe a teoria do risco, ou seja, toda atividade empresarial, comercial, seja de produto, seja de serviço, ela tem algum risco. Mas esse risco não pode ser repassado ao consumidor, ele é um risco da atividade empresarial. E como tal, cabe ao empresário, cabe ao fornecedor de produtos e serviços, assumir esse risco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma